Comadre, tem carne torrada aí, tu já botou? Botei, bolinha, uns pedacinhos, que eu não gosto muito de carne de porco não, viu? Eu botei só uns pedacinhos aqui. Cozinei girmum também, viu? Sim, botei também uns pedacinhos de girmum aqui, viu? Eu não gosto muito de girmum, comadre. Um cuscuzinho também. Eu botei um pouquinho de cuscuz aqui também, um pouquinho de arroz. Não tô podendo comer muito não, comadre, porque eu tô com assim, um fastidio, sabe? Não tô podendo comer muito demais não. Eu botei só um pouquinho. Eita, papinha, agora, como é que eu faço pra cobrir isso aqui, meu Deus? Não tem nem como cobrir. Eu disse ela que não tá comendo. Eu não faço isso. Eu tenho que ter a carne da porco. Eu não vou cobrir aqui não, viu? Comadre, eu vou levar pra eu comer em casa, viu? Comadre, tem carne torrada aí, tu já botou? Botei, bolinha, uns pedacinhos, que eu não gosto muito de carne de porco não, viu? Eu botei só uns pedacinhos aqui. E aí, germu também, viu? E aí, germu também, uns pedacinhos aqui.